Não tome esse azulzinho, ficar tomando ele é prejudicial para a saúde. Tome esse azulzinho, que esse azulzinho tem um pauzinho que vai subir o seu pau. Para homem e para mulher também, que vai despertar o desejo sexual. Faz tempo que você não faz aquele sexo selvagem, porque provavelmente você está desanimado ou desanimada, se sente cansado, triste, sem desejo sexual. Essa receita é 100% natural. E se você for homem, tudo vai subir. Mulher vai virar uma tigresa. Você sabia que aproximadamente, quando você faz um amor bem intenso, de 20 a 30 minutos, gasta-se normalmente 90 calorias? Pois é. Então, está precisando melhorar sua imunidade, seu desempenho, a produção de serotonina, para depois melatonina, desinflamar o seu corpo, melhorar a circulação, mente e corpo? Faça amor, pelo menos 30 minutos aí. Não pode ser coisa de coelho não, tá? Um minutinho não vale. Ih, rapaz. Eu vou falar de substâncias, ó, que já existem em estudo científico, comprovando que, ó, ela sim é eficiente. São ervas, são plantas afrodisíacas, ou seja, já tem estudos comprovando a sua eficiência, que desinflama o corpo, melhora o desempenho sexual, melhora o fluxo da região íntima, específico, tornando-se e conhecido como viagra natural. Vai melhorar a sua saúde, não somente a circulação. Porque só o viagra, só o remedinho azul, ele só mexe com a circulação e é perigoso para o seu coração. Essa receita natural, não. Vai melhorar, vai desinflamar como um todo. Tem antioxidantes, vitaminas e, ó, vai produzir muita testosterona, muito desejo. Mas atenção, ao consumir essa bebida, consuma com moderação. Pode ser utilizado por homens e mulheres também, só que se você, ó, tomar demais, hum, você vai ter dificuldade até de, ó, subir o zíper da calça, porque você sentirá um incômodo, porque não vai abaixar de jeito nenhum. E você, então, mulher, vai ficar super perigosa, pegando fogo de prazer. Além disso, vai melhorar a sua saúde também. É uma bebida maravilhosa, tá? Só não pode tomar quem está gestante ou tem alguma complicação de saúde, daí informe seu médico, porque daí o seu médico vai falar, ah, você tá danadinha, hein? Tá querendo essa receita boa. Realmente, ela é muito boa. Então, agora, nós faremos um chá. Você vai pegar 500ml de água, coloque pra ferver. Enquanto estiver fervendo, você vai acrescentar os ingredientes. Ou você vai deixar ferver, depois desliga e acrescenta os ingredientes. A maca peruana, ela tem propriedade de vasodilatadora. Ela também tem aqui, ó, ativos que irão melhorar a sua imunidade, antioxidantes. Ela tem a macaradinas, macadâmia. Ó, tem vários ativos que irão fortalecer energia, disposição, força e estímulo sexual. Ela também ajuda na produção de hormônios, além de ter muitas vitaminas e minerais. E agora, vamos precisar do tribulus. Testosterrestre. Ele ajuda a melhorar o libido sexual. Ele estimula a produção da testosterona. Então, ó, também vai precisar de uma colherzinha rasa, tá? Não pode ser muito cheia, não. Já é o suficiente. Colherzinha de café. Porque ele também vai estimular a produção de testosterona, ó, de uma forma natural, melhorando a sua circulação sanguínea genitais. Tanto homem quanto mulher também. Tem muitos antioxidantes e vitaminas também. Agora será utilizado aqui o ginseng. É uma planta que contém o ginsenoicídeus. Isso mesmo, ginsenoicídeus. Propriedade estimulante. Ó, vai revitalizar. Quem tá desanimado, cansado, ele melhora a energia, o humor, disposição física, mental, melhora a imunidade. Gente, ele melhora a circulação também, tá? Da região ali íntima de homens e de mulheres também. Desinflamando o seu corpo. Possui aqui, ó, muitas vitaminas e minerais ativos antioxidantes. Esse é leite pra saúde e, ó, um viagra natural. E agora vamos precisar de um pedacinho de pau. Isso mesmo, pau da catuaba. Pode ser o pó, mas se tiver, pode ser também um pedacinho de pau. Porque é uma planta altamente ifrodisíaca. Gente, ela já é conhecida há muito tempo. Né? É da época do seu avô, da sua vovó, que tomava catuaba. É, é uma planta muito conhecida. Porque ela aumenta, ela faz vasodilatação na região íntima. Ela melhora a energia, disposição. Ó, a saúde física, mental, melhora a imunidade e antioxidantes. Então, tem que ter aí a catuaba. Ela é conhecida como viagra natural, a catuaba. Isso é mesmo, ó, vai deixar tudo legal. Pra homem e pra mulher também. E você vai deixar fervendo apenas por 5 minutinhos. Não pode passar disso. Ou depois que entrar no processo ali que ferveu, você acrescenta aí todos os ingredientes e aguarde uns 20 minutos. E após 20 minutos, quando ele já estiver morninho, é só você coar pra você tomar. E com a sua bebida poderosa pronta, você vai tomar metade de manhã, que seria 250 ml, tá? De manhã e o outro, 250 ml, a noite. Você faça isso por 15 dias no máximo. Não ultrapassa de 15 dias. É excesso. É o suficiente pra tudo subir. E coma também todos os dias um pedaço de melancia. É uma fruta altamente afrodisíaca, com estudos. Então, ó, todos os dias um pedacinho de melancia. E a dose que você pode consumir seria de uma, duas fatias todos os dias. Além dela ter várias vitaminas, minerais, ação antioxidante, ela também te dá energia e ela é afrodisíaca. Então, ó, saúde pra você. E aí, gostou desse vídeo maravilhoso? Maravilhoso pra você, pra sua saúde. Porque vai desinflamar e vai tudo subir. E você vai ficar com uma energia incrível. Então, você utiliza apenas por 15 dias, no máximo. E depois, volte aqui, gente. Em alguns dias, você vai falar, nossa, essa bebida foi maravilhosa. Lembrando o seguinte, ó, é uma bebida energética, fará subir e você que é mulher vai te dar uma fogaça, um calor que você vai querer toda hora. Né? É isso aí. E pra ajudar a desinflamar o seu corpo, é importante você ter um sono regenerador. Tome melatonina, ômega 3 que desinflama. Lembrando que esse canal é patrocinado pela loja Patrícia Elias. E acesse o site patricielyas.com.br. Lá você vai encontrar melatonina de alta qualidade, ômega 3 e vários outros produtos. Então, ó, deixa aqui o seu joinha. Siga lá, Estética Patrícia Elias. E compartilha esse vídeo também lá no grupo, sabe? Do seu WhatsApp. Pra aquela pessoa que precisa desse vídeo, ó, clique. Ela vai entender. Então, ó, saúde e muito obrigada. Não se esqueça de deixar o seu joinha. Beijão e tchau, tchau. Tchau.